Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui estudando teoria do direito, porque eu tenho prova, minha prova é daqui umas 3 semanas, 3 ou 4 semanas, tem bastante tempo até lá, porém eu já tô estudando porque é muito conteúdo, então vem estudar comigo um pouco. Tô lendo esse livro aqui que o professor indicou e no computador eu tô fazendo as anotações, porque como é muita coisa, então eu quero usar um método mais prático e rápido possível pra eu poder dar conta desse conteúdo e terminar ele uma semana antes da prova, pra poder também estudar os outros com muita calma e ter tempo pra mim também, pra fazer meus vídeos, pra assistir séries e filmes, então eu prefiro fazer da melhor forma agora, antecipado, pra eu ficar livre e não ficar numa correria, tipo, em uma semana só, que é a semana das provas. Gente, eu tava tipo lendo e já sabe quando você começa a ler e vai assim, e quando você vê, você lê um parágrafo todo e não entendeu nada? Quando acontece isso comigo, eu gosto de parar, ou eu mudo de conteúdo quando eu não quero parar de estudar, ou eu vou dar uma volta, vou comer alguma coisa, no caso eu só vou mudar de conteúdo e beber uma água. Então, água gelada e janela aberta com o vento meio frio entrando, é maravilhoso quando isso acontece, então fica aí a dica. E agora eu vou marcar aqui onde eu estava lendo, pra depois continuar, porque isso aqui eu tenho que ler, embora dê muito sono. Parei pra dar uma dica aqui pra vocês, tava copiando tudo aqui no computador, sobre a leitura, acabou sendo bem parecido com o assunto que eu estou estudando, claro, é a mesma matéria, mas enfim, interligam os assuntos que eu estou estudando. E uma dica é usar post-its como marcador de texto, gente, tipo, só dobra ele, coloca aqui na parte de cima, e vai ficar super bonitinho assim, então os seus post-its têm várias utilidades, não só nelas e em escrever neles, dá pra usar como marca texto, se você não tem esse tipo aqui, marca texto, não, marca página. Então se você não tem esse tipo aqui, dá pra usar esse tipo aqui, tipo, post-its normal pra marca página, e ele não fica amassando, porque ele só vai dar uma corzinha aqui. Enfim. Vou comer alguma coisa se estou morrendo de fome. Já volto. Vou comer alguma coisa se está morrendo de fome. Vou comer alguma coisa se está morrendo de fome. Aqui está um rascunho. Aqui é uma resposta pra uma questão que já sei que vai ter na prova, só que é só uma ideia, depois eu vou construir melhor no computador, e depois eu passo de novo pra cá, mais bonitinho, só que não hoje, hoje eu só fiz um rascunho mesmo. O estúdio vlog de hoje foi basicamente isso. Provavelmente eu vou fazer bem mais coisas aqui, depois da... Depois da última leitura que eu fiz, eu cheguei o cochilo mais ou menos de uma hora. Ok, o cochilo demora bastante tempo. Aí eu comi agora um pão, daqui a pouco eu vou querer comer mais alguma coisa. Provavelmente eu vou avaliar alguma coisa, fazer mais algum resuminho, alguma coisa. Mas vocês vão ficando por aqui hoje, nossa, vamos ficando por aqui. Semana que vem eu trago mais estúdio vlog se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Não esquece de dar like, que é muito, 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 muito importante. Então dá like aqui no vídeo. Um beijo e até o próximo.